Agora aquele abraço bem apertado de sempre! Feliz dia dos pais, eu também tenho um presente pra você. Pra mim? Só que você tem que me permitir uma coisa, voltar a me dar aquele abraço apertado que você me dava na frente da escola. Você e seu pai tem ainda muita coisa em comum pra descobrir. O Boticário, acredite na beleza.